Camila Lima está aqui para conversar com a gente quase uma semana depois daquela tragédia, que a gente pode chamar assim, né, Camila? Antes da gente conversar, queria chamar a atenção para os hematomas, que ainda estão no corpo da Camila. A gente pode observar hematomas ali nas coxas, também a perna bastante inchada. Ela, logo depois do acontecido, foi ao hospital, depois precisou retornar novamente diante das dores que ela estava sentindo e sente até hoje. Agora, Camila, eu queria que você, então, nos relatasse, relembrasse com detalhes o que aconteceu naquele dia 21. Você e sua companheira Bárbara, vocês foram até aquela distribuidora para comprar um baralho. E daí em diante, o que aconteceu? Nós chegamos na distribuidora, ela já se encontrava lá, né, a Muriele. E aí nós paramos o carro de um lado da rua, o cara pediu para a gente colocar do outro lado, a gente colocou e tinha um pessoal lá que a gente conhecia, a gente acabou conversando com o pessoal um pouco, né, comprou uma bebida. E aí o Robert falou assim, vamos comprar o baralho para a gente ir para a sua casa e tal. Vamos comprar o baralho. Até então, a gente, a Bárbara voltou lá no rapaz do caixa para pedir outra cerveja. Falei, não vou vender mais, é porque a mulher se está arrumando confusão aqui e tal. Aí a gente pegou e foi para retornar para o carro. Já iam embora. Para ir embora, isso. Aí eu estava chegando perto do carro e falei assim, ai, Bárbara, a Ariana está conversando com aquela mulher lá e a mulher está filmando ela. Que seria a Muriele. Exatamente. Aí eu pego e venho com o meu celular falando, ai, por que você está filmando a minha amiga? É uma filmagem menor essa, a outra é a outra maior. E aí, foi assim, eu filmando a minha amiga, né, por que você está fazendo isso aqui, a mulher tão bonita igual você, com esse carrão, o que você está fazendo aqui, né, arrumando confusão e tudo. Você está tão doida desse jeito, o que foi que você usou, amiga, que você está desse jeito e tal, né? Aí ela me empurra. Aí eu falei assim, não, não encosta a mão em mim. Aí ela, você não sabe com o que você está mexendo. E falou vários outros tipos de coisa. E aí ela me empurrou de novo. Falei, não, não me empurra, não encosta a mão em mim. Aí eu fui e joguei a cerveja nela. E aí, depois disso, o que aconteceu? Aí a gente foi retornar para o carro. Tanto é que na filmagem tem a barra falando, não, amor, vamos embora. A gente estava retornando para o carro. Eu fui lá perto de onde estava o carro. Tinha um pessoal que a gente conhecia. Eu fui dar chave para o pessoal, né, e estava indo para o carro. Foi a hora que ela veio com o carro dela. Como é que foi quando você foi arremessada? Ela jogou o carro em cima de mim. Não deu tempo. Deu ver, nem deu fazer nada. Propositalmente, você observou que ela te viu na frente dela e partiu com o carro? É, o carro dela estava do outro lado da rua. Ela já tirou o carro dela e já veio. E como que entrou a situação da sua companheira nessa hora? O que ela foi fazer? Pelo que me relataram, que eu não vi, eu não estava, não, eu já estava lá dentro, né, já tinha me jogado. Ela foi apresentar no nosso carro para ir atrás dela. Ela viu que não daria tempo. Tanto é que o carro até ficou no meio da rua. Outra pessoa que puxou.